Por um instante minha vida se fez mais bonita Quando você chegou Lá onde as estrelas dormem A gente tem sorte de encontrar amor Eu só vim pra dizer Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa do lado direito da rua A casa que tem mais flores é dela Lá onde o sol morre tarde Enquanto desenha sombras pela janela Eu só vim pra dizer Que a vida é boa com você 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 Legenda Adriana Zanotto